O feijão já tá amolecendo já Cadê? Molhou a bicha aí? Tem que ir só dois, cara Nós estamos aqui comendo umas piabinhas Vou entrevistar agora o homem que virou a canoa Qual foi a causa do acidente? Rapaz, é o seguinte A gente foi entrar na canoa Mas aí ela deu uma tombada Porque tinha um contrapeso do lado Que era maior do que eu que tava, viu Mas infelizmente foi tudo tranquilo Só molhou uma rede que tá aí em cima da casa As toalhas que... A gente tava querendo proteger a bicha ali Cê vê já relou que caiu na água, né? De tudo, rapaz Vai pra internet Vai pra internet Essa entrevista vai pra internet Eu é que vai Peludinho, arrastadinho, pequenininho, sapequinha, chaninha Semana, Trezão, Preta e Branca, Finale Andinha Doroteio, Doroteio, arrastado, pintado, etc Lilipodeio, tronco, Maurício, que é mediciano Rodrigo de Canela, Radiola, Katsunama Estrombesco,外 deskarres, Joãozinho, Augustinho Pamela, Esgotos, Gat, Mistron, Websco e Puxo Estrônce e Criptone Não vem veneno lá do pau, não Gletstone, tem o gato que é Gletstone aí, ó Obrigado.